A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de assaltar igrejas pelo DF. Imagens de câmeras de segurança registraram uma das ações. Segundo as investigações, ele agia sempre armado e teria cometido assaltos em igrejas do Gama, de Santa Maria e do Recanto das Emas. Os prejuízos chegam a R$ 75 mil. Há ainda suspeitas de que ele teria praticado outros crimes em igrejas do entorno. O homem de 40 anos é foragido do sistema penitenciário pelo mesmo crime praticado em São Paulo. Agora está cometendo os crimes aqui.